Oração dos quatro elementos Faço meus apelos nessa oração com muita fé e amor A querida Santa Sara Kali, protetora do povo cigano A rainha cigana do povo do oriente e a todos os benditos espíritos de luz Peço com toda a força do meu coração aos nossos protetores Que a energia poderosa da natureza, representada pelos quatro elementos Fogo, água, ar e terra Tome conta da nossa casa, do nosso trabalho, do nosso corpo Da nossa mente, de nossas emoções e anseios Cubra-nos com grande proteção e nos abençoe Que o fogo seja a demonstração viva do amor, da união, do calor humano E da harmonia que deve nos ligar por toda a nossa essência Que a água, a fonte cristalina de bênçãos Lave e limpe nossas vidas e nos livre de toda a carga negativa Que possa interferir em nosso comportamento e atitudes Para conosco mesmo e nossos semelhantes Que o ar nos traga o sopro mágico da vida E remova a cada dia as nossas energias físicas e a nossa saúde Que a terra seja o nosso símbolo de prosperidade Renovando-se sempre Para que possamos semear e colher todos os seus frutos benditos Para nossa tranquila sobrevivência Salve a magia, a força e a luz do povo cigano Com alegria trago essa oração cigana Para que você possa usufruir ainda mais da força energética Que os quatro elementos trazem para a nossa vida E ainda conhecer um pouquinho mais Desse povo colorido e tão conectado com o universo Eu sou Silvia Braganholo Professora, coreógrafa e também bailarina de danças ciganas E apaixonada pela cultura cigana Que os quatro elementos trazem para a nossa vida